A Going Rock traz a emoção do esporte para você! O lado manda com o experiente zagueiro que toca atrás com o Johnson, que vai sair jogando no chutão. Bola para frente, sempre buscando o Gravan. Gravan corre atrás dela, mas quem chega ali para disputar o Bolas no lado do Grays, afasta de lá o frente. A bola já sobra com o Boro. O Boro pelo lado esquerdo, o passe curto com o Downey. Downey tentou o lançamento para a Somba Longa. Quem chega primeiro é o Chester, que sai jogando curto com o Ednac, que já vai escoar a bola para o campo de ataque. Domina a bola número 15, manda na esquerda com a Adomar. O passe foi curto, chegou muito bem o Grilich no carrinho, deixando com a Adomar. Lá vai a equipe do Vila atacando pelo lado esquerdo. O Adomar também é um pouco lento, aí vem carregando a bola, cortou para o centro, vai tentar o chute. Achou espaço, tabela e o chute fraquinho do Hurrihan. A fanfarronice agora. Adomar tem habilidade, mas também é meio Paulo Henrique Ganso, Carrasa. Olha, ele foi verdadeiro. Parecia que estava fazendo uma força para correr, mas fazendo uma força que no final tocou a bola e o Hurrihan fez uma força para chutar exatamente a mesma força que usou para correr. É uma jogada um pouco lenta do Aston Villa e um chute que poderia ter sido perigoso. Estava de frente para o gol ali do Randolph. Uma oportunidade desperdiçada para o time da casa. E é lateral para o Boro, pelo lado direito já se apresenta ali o Chantan para fazer a cobrança. Recebe elogios da torcida adversária. Até uma olhada ali, hein? Tinha uma mulher ali que deu uma mirada ali. Que beleza, hein, Chantan? Hoje tem. Vai jogar a bola na área. Vai tentar o Kuka Ball ali, o número 5. Tem o Traoré ao seu lado. Tem a Sumba Lunga ali no meio. Agora sim, a arbitragem vai autorizar a cobrança. Beleza, hein? Virou uma cobrança de escanteio o lateral, hein? Bola lançada na área. Quem é que sobe? Passou pelo Rantão, falhou a Sumba Lunga! Incrível! Gol perdido pela Sumba Lunga! Lateral cobrado na área. O Rantão falhou. Tudo bem que foi empurrado ali pelo número 20, pelo Frye. Mas o Assumba Lunga não poderia perder esse gol, Carrasa. É, um gol perdido aí da equipe do Middlesbrough, ainda mais jogando fora de casa. Não pode perder essa oportunidade e o juiz, pelo visto, não marcou absolutamente nada. Quer dizer, o goleiro acabou cobrando aí tiro de meta. Se a bola entra, um abraço. Incrível! A Sumba Lunga na pequena área chutou a bola por cima do gol! E o juizão ali foi malandro ali, hein? Segue o jogo, eu não vi nada. E é, posse de bola de novo para o Boro. A Going Rock traz a emoção do esporte para você! 20 minutos, 5 segundos do primeiro tempo. Aston Villa 0, Middlesbrough também 0 no jogo. De volta das semifinais da Championship. E assim, o Villa vai avançando para a final para enfrentar o Fulham por uma vaga na Premier League. O marcador Going Rock, oferecimento da AcuShop. AcuShop, duas décadas de tradição no mercado de materiais para a compontura. Confira as ofertas da loja no site acuShop.com.br. AcuShop com 2, 6. Afasta a bola de cabeça. A equipe do Villa com o Ednac tentou dominar o Gryphon. Chega e afasta de lá o perigo. Frye domina a bola. O Traoré vai andando para trás. Consegue fazer a volta. Agora vai enfrentar a marcação. Um passe foi muito forte com o Halston. Afasta de lá a defesa. Ela vai de novo Villa pelo lado esquerdo. Sempre com Adomar. Adomar contra a marcação do Schottan. Só que ele não é muito de correr. Então ele para, deixa com o Gryphon. Gryphon vai tentar armar mais uma jogada. Vão ter um grab ali entre a zaga. Então ele toca curto com o número 14. Horryhan. Horryhan não é com o Bree. Bree tenta a tabela com os 9. Gryphon me na bola. Número 7 tenta sair da marcação no frente. Vem cortando da direita para o centro. Para a pinça. E acaba recomeçando com o John Terry. John Terry ali mais à frente com o Gryphon. O Gryphon que foi atropelado pelo Clayton. É falta. É falta para o Villa. Pelo centro do gramado. Ali perto da linha que divide o campo. Falta já cobrada com o Chester. Chester deixa curto com o Ednack. Ednack de novo com o Gryphon. Vai enfrentar a marcação adversária. Tenta passar para um lado. Não consegue. Então vai pelo lado esquerdo. Marcado pelo número 16. Pelo Holston. Não tem topasse na esquerda com a Adomar. Roubada de bala do Schottan. Schottan tem topasse contra a Ure. Mas deu certo ali que a bala bateu na Adomar. Adomar. Deixa então com o time do Boro. Que vai tentando chegar ao campo de ataque. Passe na esquerda para a passagem do French. Domina a bola. Número 3. Tenta a tabela com o Downing. Mas chegou no carrinho. Atropelando o árbitro. Marcou a bola. É um fanfarrão. Juizão. Vai de novo o Boro pelo lado esquerdo. A bola chega. Mais uma vez com o número 37. Contra a Ure. Vai enfrentar a marcação adversária do Hutton. Passou com facilidade. Fez o cruzamento na área. Não pegou bem na bola. Mesmo assim a bola chega no Downing. Tentou desviar de cabeça. Bola passou por ele. Chegou no frame de frente. Ainda pode tentar o cruzamento dentro da área. Teve um desviar no meio do caminho. Chega e afasta de lá. A defesa do Villa. Fica com o Snowden. O Graysk dá um chutão para frente. Afastando de lá o perigo. A bola volta com o Clayton. Dominou. Deixou a bola escapar. Briga por ela o Graban. Mas a bola fica tranquila com o Gibson. Que recomeça com o Frye. Frye com o Schotton. Schotton não encontra espaço. E manda de novo com os seus dois zagueiros. 22 minutos e meio. Já estamos na metade final dessa etapa inicial. Segue 0x0. Villa e Boro. Partida que você acompanha aqui na Goi Rock com o Rodrigo Tonhato. Com o Leonardo Paioli Carrasa. Daqui a pouco, às sete da noite, tem Defensor Sporting e Ferro Portenho pela Libertadores. Jogo válido pela chave do Grêmio. O que vale a classificação. Desde que o time paraguaio vença no Uruguai. Vai de novo a equipe do Boro. Vai avançando. O Clayton no centro do gramado. Olha para um lado. Abre na direita para a passagem do Schotton. Schotton domina. Pressionado pela Dumas. Coloca a bola para o Traoré. Só que o passe foi muito forte. E o que é curioso, Carrasa. Porque a gente pega esses elencos aí. A gente pega no Villa. Tem o Snodgrass, o Grealish, o John Terry. No Boro tem o Downing. O próprio Traoré que surgiu como revelação. O Bechite que era jogador do Everton. Halston também que surgiu como revelação. O Adam Clayton. São elencos fortíssimos. Hoje na Inglaterra. Até os times de segunda divisão. Conseguem investir muito para formar bons times. Ah, com certeza. Esses jogadores aí que você citou. O Gianna, acho que o Traoré. Traoré, se não me engano. Não sei se jogou a Premier League. Mas a maioria já teve a experiência de jogar uma primeira divisão da Inglaterra. Então, essa experiência acredito que é muito válida para quem busca a briga pelo acesso. Não sei se não dá para puxar agora todos os elencos das equipes da Championship. Mas acredito que muitas das equipes que estejam brigando por acesso ao que tenham conseguido. Tenham em seus elencos jogadores já com experiência ou rodagem aí na primeira divisão da Inglaterra. 24 minutos. Posse de bola do Aston Villa. Aqui começa com o Johnson. Johnson dá um chutão para frente. Buscando sempre o número 45. O Gravan tenta ganhar no alto ali, como na verdade foi o Snodgrass. Mas a bola bateu no Gibson. Deixa tranquilo ali com o Frye. Frye, sai jogando pelo lado direito com o Shutton. Shutton curta com o Clayton. Clayton olha para frente. Dá um chutão buscando a passagem do Traoré. Mas chega ali no corpo o Hutton. E afasta de lá o de Ontario. Depois cai dizendo que foi pisado. A arbitragem manda o Lance seguir. Hoje acho que talvez só assassinato que a arbitragem vai marcar alguma coisa. Segue o jogo com o pós-de-bola para o Villa. Que sai jogando com o Zagrion Contrary. Ali o passe com o Zunaldo Grass que se complica. A bola fica atrás. Roubada de bola do Boro. Domina a bola. O Halston. Halston tentou passar pela marcação. Chegou no carrinho. A marcação. Que beleza. Vale tudo. Nossa senhora, hein? Que jogo é esse, Carrasso? Olha, falar a verdade. Você não é nenhum desrespeito a outro esporte. Mas quem acha que gostar um pouco de ver isso? Acho que era o nosso querido Luiz Colli, né? Que faz ali a parte do rugby. Foi uma verdadeira jogada. Todo mundo se encontrando ali na entrada da área do Aston Villa. E aí o juiz fez ali um uni do Uniteb. E falou, vou marcar a falta aí para o Aston Villa. Mas foi uma verdadeira luta pela bola, né? Que beleza. Já que o Carrasso deixou a bola pingando. Fiquem ligados. No sábado tem a última rodada do Campeonato Sul-Americano de Rugby. Direto do estádio do SPAC. Às três da tarde. Brasil e Colômbia. O Brasil podendo conquistar o título inédito após vitória histórica sobre a Argentina na semana passada. Então, Luiz Colli, um narrador que não dá mole. Que fase também, hein? A partir das três da tarde aqui na Go and Rock. E a Go and Rock traz a emoção do esporte para você. 26 minutos do primeiro tempo. Aston Villa 0. Middlesbrough também 0. No jogo de volta das semifinais. Os playoffs da Champion Tip. Como o Villa venceu na ida por 1 a 0. Vai avançando para enfrentar o Fulham por uma vaga na Premier League. O marcador Go and Rock é oferecimento da Acu Shop. Acu Shop, duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. Confira as ofertas da loja no site acuchop.com.br. Acu Shop com... Dois, lá vai de novo. Vila lançamento para o Hutton. Chega primeiro no carrinho. Afasta de lá o Chantan. A bola vai direto pela linha lateral. É lateral para o Vila. Para o Vila ou para o Boro, Carrasa? Ó, o Juiz deu lateral para o Boro. Mas, a meu ver, era uma bola aposta ao Vila. O Chantan fez o corte por baixo. O Chantan até deu aquela corrida para recompor a defesa. Mas, ele até tomou aquele susto. Assim, quando o Juiz apontou a bola para o Middlesbrough. Para mim, era a bola aposta ao Vila. Mas, segue o jogo. Juizão, perdido em campo. Bom passe. Domina de costas contra a marcação. Tenta gerar o Bechit na entrada da área. Um passe para o Traoré. Consigo chegar no número 37. Domina a bola. O Espanhol vai enfrentar a marcação do Huttam. Cruzamento. Bateu no lateral. Escocesse. De fundo, escanteio. Escanteio para a equipe do Boro. Pelo lado direito. Outra orelha ali com o seu cabelo. Que beleza, hein? Outra orelha, somba longa. Você arrisca um topete desse, casa? Olha, eu deixo para outra pessoa aí. Se der certo em qualquer outra pessoa, eu penso ou recomendo para outra pessoa. Quem sabe? Mas, em mim, por enquanto, não. Que beleza, hein? Talvez o nosso menino prodígio, o Tom Dias ali. Lançamento na área. Afasta de cabeça o Huttam. Bola volta no meio de campo. O passe na direita não foi muito bom para o número 27. Com o Bechit recebendo do Halston. Ele manda de novo ali na ponta. Vai enfrentar o Downey. A marcação faz o cruzamento dentro da área. Afasta de lá, John Terry. Bola sobra na entrada da área. Passa pelo Shuttam. Volta com o Clayton. O Clayton pode tentar o chute de longe. Tenta fazer o corte em cima da marcação. O Grilich não conseguiu. Então, toca curto com o seu companheiro, com o Bechit. Vai enfrentar a marcação adversária. Foi a marcação do número 14. O Horahan acaba recomeçando com o Clayton. Com isso, já volta toda a defesa do Vila. Bola na esquerda com frente. Domina a bola. Número 3. Pode tocar curto ali com o número 19. Com o Downey. Domina. Toca atrás para a chegada do Clayton. Clayton inverte na direita com o Shuttam. Shuttam no Malton para o Traoré. Traoré contra a marcação adversária. Colocou na frente contra a dama. Faz o lançamento na área, Traoré. Bem, a tentativa era na área. Só que a bola foi direto pela linha de fundo. E apenas reposição para o goleiro Johnson. Leonardo Paiolli Carrasa. 28 minutos e 40. Aston Villa 0. Middlesbrough também 0. Olha, o Middlesbrough agora equilibra um pouco o jogo. Tenta chegar ali pelos lados do campo. Tenta na base ali de cruzamentos. Faz já uns 10 minutos que o Aston Villa não consegue chegar na área do Middlesbrough. Tudo natural para um time que está precisando buscar o placar. Mas, se está tendo a chance de entrar na área, tem que fazer logo o gol. Porque senão vai acabar sendo complicado na partida. E você, ouvinte, pode entrar na discussão. Mande o seu recado pelo WhatsApp da rádio. Anote o número. É o 1197999-8778. Repetindo, 1197999-8778. Pelas mídias sociais da rádio. Arroba GoiRock, Facebook e Twitter. Arroba a Rádio GoiRock no Instagram. Também pelo nosso aplicativo. Por mensagem de texto ou mensagem de áudio. Lá vai de novo o boro. Domina a bola o Clayton. Clayton tem ao seu lado o Beshitte. Mas ele deixa um pouquinho atrás para a subida do Frye. Domina a bola o zagueiro. Olha para um lado, olha para o outro. Manda na direita para a passagem do Shantan. Shantan tem o Traoré ao seu lado. Ele manda um pouquinho mais à frente com a Somba Longa. Pressionado pelo Terry. Cai, pé de falta. Arbitragem não marca nada. Se o árbitro não marcou nem carrinho. Imagine isso daí. Tanto que ele marca o toque de mão da Somba Longa. Não é qualquer faltinha que o jogador vai conseguir descolar ali a posse de bola. É, isso aí já é meio característica na Inglaterra. Às vezes parece que o jogador não sai com a perna pendurada, com o pé pendurado. Parece que o juiz não marca nada. Mas geralmente tranco, umas entradinhas um pouco mais fortes. Eles deixam passar. O importante da arbitragem na verdade é ter critério. Esse juiz está tendo um critério muito bom, já que não marca nada para nenhum dos lados. E agora ele vai e marca essa falta ali do Gravan, que se escorou apenas para dominar a bola. E a Gwenrock traz a emoção do esporte para você. 30 minutos, 45 segundos. O primeiro tempo, Aston Villa 0. Middlesbrough também 0 no jogo de volta das semifinais da Championship. Com este resultado, a equipe de Birmingham vai avançando para enfrentar o Fulham em Wembley. Pela decisão por uma vaga na Premier League. O marcador Gwenrock, oferecimento da AcuShop. AcuShop, duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. Confira as ofertas da loja no site acuchop.com.br. AcuShop com dois sextos. Eu estou vendo a hora que alguém vai sair com uma fratura exposta ainda desse jogo. Porque o árbitro está permitindo qualquer coisa. E olha que eu não concordo com 99% das faltas que a arbitragem dá no Brasil. Mas esse jogo aí está pegado. E lá vai de novo o Boro com o Cleiton. Cleiton toca curto para a passagem do número 6 do Gibson. Gibson toca um pouco mais à frente com o Downey. Tentando rodar um pouco mais. Centraleza de novo com o Cleiton. Um pouco mais ao lado direito para a passagem do Beshite. Beshite tem o Show também à frente. Ele faz o corte. Toca curto contra a Oure. A Oure tenta sair da marcação adversária. Para, pensa. Vai enfrentar. Passa o pé em cima da bola. Contra o Idinaki. Tenta o passe mais à frente. No menu. Buscando a somba longa. O Downey afasta de lá a defesa. Mas a bola volta com o Cleiton. Cleiton abre na esquerda para a passagem do Friend. Friend domina. Pode tentar avançar. Tem ali o Downey ao seu lado. Ele toca com o Downey. Downey vai enfrentar a marcação adversária. Acaba invertendo. Não prefere mandar para o Show. Tando pelo lado direito. Curtou para o centro. Passou pelo primeiro. Pode passar pelo segundo. Centralizou com o Halston que dormiu. Dormiu no ponto. Afasta de lá a defesa. Briga por ela. O Grabber. O número 45 Grabber. Mas a bola já volta com o Boro. Que tenta com o Cleiton. Cleiton. O toque de letra. Não foi legal do Beshite. Que deixa atrás com o seu companheiro ali. Que vai se complicando. E a bola chega no goleirão com o Johnson. Que dá um micão para frente. Buscando o Snodgrass. Snodgrass que está ganhando o corpo. Foi derrubado pelo número 6 Gibson. É posse de bola para o Vila. É falta no centro do gramado. E na sexta-feira é dia de rodada dupla na Gwynn Rock. A gente começa às 2h45. Direto da Rua Javari. Com o Barcelona e o Grêmio Mauvense. Pelo Campeonato Paulista. Segundo a divisão. E o Rodrigo Tonhato estarei na companhia do Júlio Alves. Na sexta-feira também tem handball na Gwynn Rock. A partir das 7h45. Pinheiros e São Bernardo Niepe. Pelo Super Paulistão masculino. Então fiquem ligados aqui na nossa programação. Para saber mais. Entrem no nosso site. Goerroque.com Vai de novo Vila. Domina a bola. Tenta avançar. Só que aí dormiu no ponto do Snodgrass. Mesmo assim. A zaga do Boro dormiu. Recuperada do Snodgrass. Tocando com a Doma. A Doma tenta cortar a marcação. Bateu para o meio. Quem chega? Afasta de lá o Friend. Chegava. Pronto. Rory Hane para mandar para o fundo da série. Só que agora o Friend foi muito amigo dos seus companheiros Carrasa. Olha a chegada boa do Aston Villa aí. Por muito pouco. Por questões de centímetros. O Aston Villa não abriu para a cara aí. A penetração do Rory Hane. E aí tivemos duas colisões aí. Uma porque o Rory Hane se chocou com o Friend. Na hora que acabou concluindo a jogada. E aí depois o GDNAC deu uma verdadeira... Fez um verdadeiro rapa ali no... No camisa 8 do... Do Middlesbrough. E olha... Realmente esse jogo aí está caminhando aí para um vale-tudo sensacional. É, vale vaga na final da Champions League. E muito dinheiro. Tanto que o Snodgrass acabou recebendo o cartão amarelo. Depois de tudo que o Carrasa falou. Ele também deixou o pé. Ele acabou acertando o jogador do bolo. Foi presenteado pela arbitragem com o cartão amarelo. 34 minutos e meio. 0x0 o marcador. Lembrando que o empate garante o Vila na decisão contra o Fulham em Wembley. O Fulham também é uma equipe que militou por muitas temporadas neste século XXI na Premier League. Foi rebaixado quase. Foi parar na Ligue 1. Que é a terceira divisão. Mas aí conseguiu se reerguer durante esta temporada. E por muito pouco não conseguiu acesso direto. Lutou contra o Cardiff até a última rodada. Assim como o Vila. O Vila também ficou brigando por muito tempo pelo acesso direto. Mas nas rodadas decisivas perdeu força. Lembrando que na Championship são 46 rodadas. Porque são 24 times disputando. Então é uma competição muito longa. E o físico faz total diferença. Lá vai de novo o Boro. Passe do Gibson. Errado. Roubada de bola do Adomar. Que quase também se complica. Passa do Ednac. Tocando mais à frente com o Snowgrass. Domina. Desarmado pelo frente. A bola volta com o Snowgrass. Que não acha espaço. E acaba recomeçando com o John Terry. E a Goenrock traz a emoção do esporte para você. 35 minutos 40 segundos. A etapa inicial. Aston Villa 0. Middlesbrough também 0. O jogo de volta das semifinais. Dos playoffs da Championship. Resultato que garante o Vila para enfrentar o Fula. Na decisão de Wembley. Por uma vaga na Premier League. O marcador Goenrock. Oferecimento da AcuShop. AcuShop duas décadas de tradição. No mercado de materiais para a acupuntura. Confira as ofertas da loja no site. AcuShop.com.br. AcuShop. Com dois cês. E agora o Vila tentava chegar ao campo de ataque. E o Adumar que está longe de fazer um grande jogo. Acabou acertando a arbitragem da partida. Contra-ataque do Boro. Lá vai avançando pelo lado esquerdo. A bola chega no Downing. Downing vai enfrentar a marcação do Bree. Tentou colocar na frente. Fez um cruzamento na área. Passa por todo mundo. Não tinha liguinha ali no meio. A bola chegou no Traoré. Que foi desarmado pelo Adumar. E é lateral. É lateral para a equipe do Boro. Carrasa. Trinta e seis e meio. O Boro também parece um pouco mais ligado que o Vila na partida. É. O Boro parece que está mais aceso. Até pela necessidade. Tanto que até o juiz resolveu dar uma armadinha aí no ataque do Boro. Ele deu um passo de costas ali na defesa. E aí o Boro pegou um pouco a defesa do Aston Villa desarrumada. E olha o Boro aí para tentar mais um lance dentro da área. Lançamento na área. Sai de lá o Johnson em fase da defesa. Pode prosseguir casa. Então o Middlesbrough agora deu uma melhorada no jogo. Conseguiu. Parece que está diminuindo um pouco o espaço do Aston Villa para sair do campo de defesa. Mas o Aston Villa já deu uma cara aí de que vai tentar matar esse jogo no contra-ataque. Tanto que teve aquela oportunidade ali com o Harry Kane. Lava de novo o Vila com o Grealish. Chutou em cima da marcação. Bola foi direto pela linha de fundo. Escanteio. Escanteio para o Vila. Os torcedores aplaudem. A equipe que mesmo com empate vai conquistando a vaga para a final dos playoffs da Championship. Ajeita a bola. É o segundo escanteio para o Vila na partida. É o quarto do jogo. No total. Dois para cada lado. Obviamente. O Grealish foi autorizado. Vai colocar a bola dentro da área. O árbitro autorizou. Quem é que sobe? Afasta de lá o frente. Entrou para a entrada da área com o Ednac. Mandou para frente. Aí o Graubon tocou para trás. Bateu para fora. Incrível. Gol perdido pelo Chester. Agora foi uma jogada em câmera lenta. O Ednac tocou. O Graubon de vez mandou para o gol. Tocou para trás. O Chester teve tempo de dominar. E finalizar ao lado do gol. Besteira da defesa do Boro. Que o Vila não soube aproveitar. Carrasa. É. O jogador. Até trabalhado na cobrança de escanteio. Aí o Chester aproveitou para mostrar. Por que que. Por que que ele é zagueiro. Porque essa jogada cai no pé de um atacante. Mesmo eu acredito que. Era gol na certa. Ele acabou virando rápido ali. Não deu tempo de se localizar dentro da área. Para poder fazer o gol. Mas mais uma chance clara. Cai desperdiçada pelo Aston Villa. E agora o Vila começa também a querer. Não fazer os gols que tem a oportunidade aparecendo. Lavar de novo o ouro. Passa para o Chotan. Tem liberdade. Ali mandando para a Somba Longa. Na entrada da área. Tenta girar contra a marcação. Brinde na direita contra o Traoré. Traoré pode fazer o cruzamento dentro da área. Passou pelo Adomar. Jogou a bola ali no meio. Quem é que chega? Afasta de cabeça a defesa do Vila. Quem chegou ali na segunda trave. Afastando foi o Bri. Evitando o gol da Somba Longa. A bola vai direto pela linha de fundo. Escanteio. Escanteio para o Boro. Agora é a vez do Boro colocar o Vila em perigo no Vila Parque. O Bri ali conseguiu evitar o lateral direito da equipe. E quem vai para a cobrança sempre ele. Downing. Coloca a bola no quarto de círculo. Espero que faça uma cobrança. Descanteio decente. E está difícil ultimamente. Agora sim. Comprou alto na segunda trave. E o Chotão desviou de cabeça para o meio. Afasta de Lazaga. Quem fica com o rebote é o Grealish. Que afasta de cabeça completa dali. O Cleiton lá. Um bicão para frente. Briga por ela. A Somba Longa tenta ganhar no corpo. Afasta de Lauchester. Arbitragem para e marca falta. É falta para o Vila. Então só para completar. Eu disse que no começo do jogo. Não teve um minuto de silêncio. Na verdade foi um minuto de aplausos. Para o Lloyd Samuel. O ex-jogador do Aston Villa. Que morreu em acidente de carro. Por isso que teve aquela homenagem. O nome meio estranho. De Lloyd Samuel. Que tinha 37 anos. Ele bateu em um caminhão. Após deixar os filhos na escola. Então também aqui a homenagem da Going Rock. Para o atleta. Que sofreu o acidente. 40 minutos. Afasta de lá. Defesa do Boro. Lançamento buscando a Somba Longa. Completa da Lauchester. Afasta pela lateral. É lateral. É lateral. Para a equipe visitante. A Going Rock. Traz a emoção do esporte. Para você. 40 minutos. 30 segundos. Do primeiro tempo. Aston Villa 0. 0 também para o Middlesbrough. Em jogo válido. Pela volta. Da semifinal. Da Championship. Resultado que garante o Villa. Na decisão contra o Fulham. Disputando uma vaga. Na elite do futebol inglês. Na Premier League. O marcador Going Rock. Oferecimento da Acu Shop. Acu Shop. Duas décadas de tradição no mercado de materiais para a compontura. Confira as ofertas. A loja no site acuShop.com.br. Acu Shop. Com 1, 2, 6. Lavar de novo. Equipe do Boro. Passe do Chantan. Foi muito forte. Afasta de lá. Defesa do Villa. Que tem que sair no contra-ataque. Domina a bola. O Grealish conseguiu sair da primeira marcação. O Bichitte abriu na esquerda com a Adomar. Adomar contra a marcação do Chantan. Vamos ver se agora acorda para a vida. Adomar continua carregando a bola pelo lado esquerdo. Cortou para o centro. Passou pelo Chantan. Passou com falta. É falta para o Villa. É falta perigosa na entrada da área, Carrasa. Já que não consegue chegar com a bola rolando. Quem sabe na bola parada. Ah, sim. Inclusive, na verdade, um comentário que eu ia fazer em seguida é que eu acho que os times trabalham poucas bolas pelo chão e tentando pelo meio, né? Toda vez que chegam, tanto o Middlesbrough quanto o Aston Villa, quando chegam ali na intermediária já buscam um ponto ou um lateral para tentar cruzamento. Acredito também que os times precisam tentar um pouco essa jogada pelo chão, tanto que a única jogada pelo chão quase saiu o gol da equipe do Aston Villa. E você, ouvinte, pode entrar na discussão. Mande o seu recado pelo WhatsApp da Going Rock. O número é 11979998778. Repetindo, 11979998778. É falta pelo lado esquerdo. Foi a décima falta cometida pelo Boro na partida. O Vila apenas quatro. Quem vai para a cobrança é o Snowgrass. Ele joga a bola dentro da área. Quem é que sobe? Passa por todo mundo. Vai ficar com quem fica pelo lado esquerdo com o Downing, que pode puxar o contra-ataque. Toca curto com a Somba Longa. A Somba Longa continua tentando puxar o contra-ataque. Loca a bola na frente contra a marcação do Horryhand. Continua avançando. Tenta passar por dois. Entrou na área. Vai fazer um golaço. Chega e afasta de lá a defesa do Vila. Quase, quase. A Somba Longa marca um golaço. Até porque também a marcação ali vacilou bastante em cima dele. Teve que chegar ali o John Terry no carrinho para afastar o perigo. Lateral cobrado com Downing. Downing deixa atrás com Clayton. Clayton vai tentar organizar mais uma jogada. Tem o Besite à esquerda, mas ele prefere recomeçar no círculo central do gramado com o Fry. Fry olha para o lado. Manda pelo lado esquerdo com o seu companheiro de zaga, com o Gibson. Gibson abre para o lateral. Tem espaço ali para avançar pelo lado esquerdo, bem perto da bandeira do escanteio. O Besite bem perto da linha lateral, melhor dizendo. Tocando curto com o Downing. Downing fez o corte na marcação. Passou pelo Snowgrass. Centraliza com o Besite, que toca atrás com o Clayton. Clayton tem o Traurei pelo lado direito. Ele faz a inversão de jogada muito bem ali com o atacante, mas chega primeiro a domar. Afasta de cabeça e a bola vai direto pela linha lateral. É lateral para o Boro. 43 minutos e meio. Segue 0 a 0 no primeiro tempo. Lateral já cobrado com o Schutten. Schutten com o seu companheiro, com o Besite, que acaba recomeçando na defesa com o Fry. Fry centraliza com o Gibson. Gibson vai avançando no círculo central do gramado. Olha para a esquerda. Chama a passagem do Clayton. O Clayton passa e foi curto para o Downing. Mesmo assim conseguiu deixar ali com o seu companheiro. Rouba a bola. Snowgrass sofreu no carrinho. Falta arbitragem. Não marca nada. Roubada de bola do Clayton. Clayton com o Besite. De novo na esquerda com o Downing. O Boro continua pressionando. Continua arrumando a adversária. Bola com o Friend. Friend tenta cortar a marcação. Chegou o Snowgrass. Deu um toquinho. E rouba a bola para o Assumvila, que tenta sair para o contra-ataque com o Grealish. Grealish também foi desarmado. Briga por ela. O Boro. A bola chega no círculo central do gramado com o Besite. O Besite toca curto com o Shantan. O Shantan um pouco mais à frente com o Traoré. Tenta virar contra a marcação do Hutton. Conseguiu passar. Colocou a bola na frente. Foi puxado. É falta. É falta para o Boro. 44 minutos e 20. Talvez a última oportunidade da partida. E aí o Hutton vai receber cartão amarelo. Agora o Traoré levou larga vantagem em cima do lateral adversário, Carrasa. É, o Traoré tinha passado pela marcação. E aí sobrou para o Hutton só fazer a falta para parar a jogada. Então o cartão amarelo bem aplicado aí. Quando o juiz dá falta ele dá com gosto. Porque é cartão para todo lado. E é falta pelo lado direito. Já está posicionado o Traoré para fazer a cobrança. Traoré, se não me engano, foi revelado pelo Barcelona. Daqui a pouco a gente confirma esta informação com vocês. É falta pelo lado direito. Toma distância. Tem apenas um jogador na barreira que é o Grealish. Todo mundo ali em meio do Furdunce. Ele joga a bola na área. Passa por todo mundo. Sobrou com Downey. Downey na entrada da área. Vai tentar o cruzamento. Demorou bastante. Cruzou em cima da zaga. Afasta de lá o Ednac. Dá um chutão para frente. A bola volta com o zagueirão. Com o número 8. Com o Cleiton, na verdade. O volante ali que estava na cobertura. E vamos até 48 minutos. Nesta etapa inicial. Lançamento à frente. Buscando o Frendi. Conseguiu evitar saída pela linha lateral. Buscando a suma longa. Chega primeiro. Afasta de lá o Chester. Com o BriBri. Mandando à frente com os Northgrass. Não conseguiu dominar. A bola volta mais uma vez com o Boro. O Cleiton centraliza com o Beshite. Beshite abre na direita para a passagem do Shuttle. Shuttle tem o Traoré mais à frente. Mas ele toca curto com o Beshite. Que domina de costas contra a marcação. Inverte. Chamando a passagem do Cleiton. Cleiton abre na esquerda mais uma vez com o Frendi. O Boro roda. A bola de um lado para o outro. Tenta achar o espaço. Mas está difícil de fazer infiltração na defesa da Sunvilla. Bola mais uma vez ali. Perdeu o Downey. Roubada de bola do Graban. Só que aí deixou com o Grealish. Que não tem ninguém com quem jogar. Então vai avançando. No centro para a esquerda. Tem a passagem do Adomar. Mas chegou muito bem. O Shuttle fez o corte. Voltou no Grealish. Tentou avançar. Caiu o Pidifalda. Arbitragem para a marca. Falta. É falta do Traoré em cima do Grealish. Ele pede cartão amarelo. Para o árbitro. É o Mike Dean, se não me engano. O árbitro da partida. E é posse de bola para o Vila. Que agora pode respirar um pouco. Neste primeiro tempo. Se esperava o Vila um pouco mais agressivo, Carrasa. É, o Aston Vila na verdade está fazendo aquele famoso clichê de jogar com o regulamento por baixo do braço. Tem a vantagem. Mas qualquer lance aí que o Boro conseguir um capricho a mais, pode... A vantagem pode ir por água abaixo. Aí a pressão começa assim para o lado do Aston Vila, que é o time da casa. Então, o Aston Vila também precisa começar a pensar em matar esse jogo e se tranquilizar de vez. Que beleza. Até o Júlio Alves entrou aqui nas... É... Nos gracejos daqui a pouco. Eu vou fazer essa pergunta para o Carrasa. Pode dizer agora... Carrasa, esse camisa 3, o Middlesbrough, ele faz jus ao nome? Ou ele só tem amigo no nome mesmo? Desejando boa transmissão. Um abraço para o Júlio Alves. Ele estará conosco amanhã em Osasco para a Aldaxi Portuguesa. Se o Friend, ele faz jus ao nome, o Terry seria... Qual que seria o nome dele, Carrasa? Olha, atualmente o Friend, ele tomou um cartão amarão, mas não vem prejudicando nada. Vê que ele quer ser aquele amigão de todos dentro de campo. No final vai trocar a camisa com um, com o outro. Olha aí o Boro. Boa jogada do Friend, deixando contra o Aurelio. Passe foi curto para o Ross. Afasta de lá. Defesa. Pula sobre o Cleiton, lançando na área, buscando a zumba longa. Afasta de lá. O Chester completa da Lio Grealish. A torcida do Vila reclama bastante. Diz que estava em impedimento, mas a arbitragem manda o Lão seguir. Talvez a última oportunidade da partida, não. Não será, porque o árbitro encerra o primeiro tempo no Vila Parque. Aston, Vila 0. Middlesbrough também 0. Resultado que vai garantindo o Vila na decisão dos playoffs da Championship contra o Fulham. Disputando nada mais nada menos que uma vaga na Premier League. E muito dinheiro, Leonardo Paiolli Carrasa. Olha, um bom primeiro tempo. Até que movimentado. Acredito também muito por causa do juiz que não marca nada assim de nenhum encontrão. Mas pelo menos está sendo criterioso aí no seu posicionamento. E a equipe do Vila é um pouquinho mais acesa no primeiro tempo. Um pouco mais com vontade de conseguir esse resultado. Até porque está atrás no placar agregado. Perdendo de 1 a 0. E o Aston Vila precisa investir um pouco mais na segunda etapa, acredito. Estou falando individualmente de cada equipe. O que precisa ser feito. Mas as duas equipes aí, como foi citado durante a transmissão do primeiro tempo, precisam fazer mais jogadas que não sejam só as bolas para o lado e os cruzamentos. Investir mais na bola pelo meio, uma bola rasteira aí. Tanto que a principal chance do jogo, ao meu ver, que foi do Aston Vila, saiu de uma jogada por bola rasteira. Então a análise do Leonardo Paiolli Carrasa deste primeiro tempo no Vila Parque 0x0 que você acompanha na Goin Rock Web Rádio. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a convocação do técnico Tite para a seleção brasileira. Os 23 convocados para a Copa do Mundo, que vai começar em menos de um mês lá na Rússia. Mas antes, vou pegar aqui um exemplo dos tempos áureos do Aston Vila. Aston Vila, campeão europeu em 1982, vencendo o Bayern de Munique na decisão no estádio do Feyenoord em Rotterdam. Aquele dia 26 de maio, quem fez o gol da vitória foi o White. Mas aqui a gente não é apenas gol, a gente também é rock. Você sabe qual música fazia sucesso, dominava as paradas de sucesso na Inglaterra naquele dia, Leonardo Paiolli Carrasa? Olha, não tenho uma ideia não. Então vamos apresentar para você e também para os nossos ouvintes a música da banda Ska, o Madness, que fez sucesso ali no começo da década de 80, acabou perdendo espaço no mercado fonográfico com a música, o crescimento da música eletrônica, principalmente na Inglaterra e Europa, mas que teve um número 1, que foi justamente essa música House of Fun, que era líder da parada em 82, quando o Vila foi campeão europeu, que você já acompanha já já na sequência do nosso intervalo. Gwynrock também é cultura. Então vocês acompanharam o Madness com House of Fun aqui na Gwynrock, música que era a número 1 na parada inglesa no ano de 1982, mais exatamente no dia 26 de maio de 1982, quando o Assum Vila foi campeão europeu, o seu único título europeu da história. Mas agora o nosso papo é seleção brasileira, convocação feita ontem pelo técnico Adenor Bach, que é mais conhecido como Titer, e eu estou tendo a ter dificuldades, agora sim. Então, Leonardo Carras está na escuta? Pode falar, Rodrigo. Então vamos aqui só repassar os 23, e aí você, como nosso analista, comenta se foi justa ou não a convocação. Goleiros, Alisson da Roma, Ederson do Manchester City, Cássio do Corinthians. Laterais, Danilo do City, Fagner do Corinthians, Marcelo do Madrid, e Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Zagueiros, Thiago Silva e Marquinhos do Paris Saint-Germain, Miranda da Internacional, e Jeromel do Grêmio. Meio-campistas, vamos fazer meio-campistas. Casemiro do Madrid, Fernandinho do Manchester City, Paulinho do Barcelona, Fred do Charter, Renato Augusto do Bejiguã, Felipe Coutinho do Barcelona, William do Chelsea. atacantes Douglas Costa, da Juventus, Neymar do Paris Saint-Germain, Gabriel Jesus do Manchester City, Roberto Firmino do Liverpool, e Tyson do Charter, Leonardo, Paiolli e Carrasco. O que você achou dos nomes que vão defender o Brasil na Rússia? Olha, eu concordei praticamente com todos, apesar de não acompanhar o campeonato ucraniano, então não opino muito a respeito do Fred e do Tyson, embora o Tite tenha explanado os seus critérios. Vou começar ali, dos goleiros, os goleiros merecidos, o pessoal às vezes, geralmente os torcedores, acabam gerando uma certa contradição, mas ficam contrariados, quando ouvem o nome do Cassio, porque muitos pedem o Vanderlei, porque o Vanderlei foi bem em tudo, mas a verdade é que esse primeiro semestre, até a convocação, o Cassio foi muito bem dentro de campo. Eles têm que ver esse lado também. O Cassio determinante, inclusive na conquista do Corinthians, do campeonato paulista, fez por merecer a convocação. Os outros dois goleiros, bons também, já vinham trabalhando com o Tite, então não tem muito o que falar. As laterais, na verdade, é mais o lado direito de o que falar, por causa da lesão do Daniel Alves. Então, não se sabia que quem ia como segundo lateral era o Fagner ou o Danilo, e acabou não tendo polêmica, acabaram indo os dois. Na lateral esquerda, estamos muito bem servidos ali, com o Marcelo, que vive uma fase espetacular, e espero que a bruxa não fique solta ali na final da Liga dos Campos, e que ele possa fazer uma boa Copa do Mundo. nos meio-campistas aí, a gente gera também uma certa contradição com os torcedores, no caso do Renato Augusto, porque eles não vão com a cara, porque ele joga na China, só que, na verdade, é um jogador que o Tite tem muita confiança nele, e ele não faz partidas ruins pela seleção brasileira. Então, além de ter trabalhado há um bom tempo, já com o Tite, é uma convocação justa, sim, porque trabalhou em todos os jogos, e também não seria justo deixar ele de fora da Copa do Mundo. O Paulinho, sem comentários, muito criticado nas primeiras convocações, mas arrebentou, né? Vamos falar a verdade que o Paulinho arrebenta na seleção brasileira, um ótimo meio-campista, aparece muito bem no ataque, bola de cabeça, é chute de fora, é chute dentro da pequenara, enfim, o Paulinho faz tudo no meio de campo ali da seleção. Felipe Coutinho, agora indo mais para o lado mais ofensivo, Felipe Coutinho e o Willian jogando muito bem, o Felipe Coutinho no Barcelona, Felipe Coutinho que oferece uma boa jogada para a seleção brasileira, que é a ponta vindo do meio para dentro ali com um arremate muito bom de fora da área, e o Willian é muito bom nas bolas paradas, é muito bom naquela bola enfiada para os pontas correrem, e aí no ataque vem aquela famosa pergunta, Firmino ou Gabriel Jesus? Na verdade, pelo trabalho que foi feito ao longo desse tempo da era Tite, o Tite deva começar com o Gabriel Jesus titular na Copa do Mundo. Mas, se por acaso fosse um torneio amistoso, a própria eliminatória, ou seja, tivesse um pouco de tempo para testar, devido à fase que esse jogador vive, eu acho que o Tite colocaria o Firmino de titular. De qualquer maneira, nesses setores aí, de meio de campo, de ataque, o Brasil está muito bem servido. E por último, eu vou falar agora, eu falei que vinha de trás para frente, eu acabei pulando os zagueiros, né? Mas os zagueiros, assim, eu concordo, gosto bastante do Marquinhos e do Miranda, tanto que fizeram ótimas eliminatórias, ótimos amistosos, o Jermel, sensacional para quem assistiu a final do Mundial de Clubes lá no passado, o Real Madrid contra a equipe do Grêmio, deu gosto de ver o Jermel, ele simplesmente tirava todas as golas do ataque do Real Madrid, que não é qualquer ataque, né? Vamos ser bem sinceros aqui. A única ressalva que eu faço para a defesa, inclusive a desconfiança de muito torcedor brasileiro, é o Thiago Silva. Não no quesito técnico, né? Porque é um ótimo zagueiro. Tecnicamente, é um excelente zagueiro, não tem como discordar disso. Mas é um jogador que emocionalmente comprometeu a seleção brasileira, já demonstrou uma certa fragilidade, e isso em algum momento decisivo de Copa do Mundo, em que você precisa ter aquela atenção a mais, o Thiago Silva não passa essa confiança. Pode ser que o Tite tenha trabalhado com o Thiago a respeito disso, ameaça a competência enorme que o Tite tem em trabalhar com o emocional de seus jogadores. Se ele realmente conseguiu trazer um pouco essa cabeça fria do Thiago Silva, aí sim, a gente tem um ótimo zagueiro aí para a Copa do Mundo. A gente tem bastante coisa aqui para conversar, mas não sei se vai dar tempo hoje. Então, só aqui pagar os créditos, o marcador Gun Rock, oferecimento da AcuShop, AcuShop, duas décadas de tradição no mercado de materiais para a acupontura. Confira as ofertas da loja no site acuchop.com.br na hora de escrever, não esqueça que AcuShop é com dois Cs. E da DK Negócios e Esportes, que apoia a Gun Rock e a sustentabilidade no esporte. A DK auxilia seu clube ou entidade esportiva a desenvolver projetos sustentáveis e a captar verba para estes projetos. Saiba mais acessando o Facebook da DK e facebook.com.br DK Negócios. Os dois times já estão voltando para o gramado, mas eu vou pegar justamente esse último ponto que você tocou, Carrasa. Por que o Thiago Silva mereceu o perdão e o Davi Luiz não? Olha, aí o quesito, a meu ver, a diferença aí no caso foi na parte técnica. O Thiago Silva tecnicamente é melhor do que o Davi Luiz. O Thiago Silva quando está com a cabecinha no lugar, ele também oferece muita opção no jogo aéreo ofensivo. É um ótimo cabeceador. Então, talvez esse perdão que o técnico Tite acabou dando foi nesse aspecto. Questão do Arthur. Talvez só pegar esse último nome rapidinho que está acabando o tempo também. Arthur merecia ou não estar na lista, Carrasa? O Arthur acredito que podia estar sim. Porque ele vem numa crescente muito boa, só que aí é que eu tiraria quem para colocar o Arthur. O torcedor óbvio caiu em cima do Renato Augusto, mas eu acho que tendo visto um trabalho a longo prazo, o Tite foi muito coerente em sua convocação. Olha o jogo! E rola bola! Começa o segundo tempo no Vila Park para aston Vila 0, Middlesbrough também 0. Resultado que vai garantindo o Vila na decisão dos playoffs da Championship contra o Fulham. Decisão que vai ser disputada na cidade de Londres em Wembley. O Vila após muito tempo volta para a Wembley, só que agora em tempos menos gloriosos. Lançamento do Hudson buscando o Grealish, afasta de cabeça. com o que parece os dois times voltaram sem alterações para essa etapa final na partida que você acompanha aqui na Goi Rock na companhia de Rodrigo Tonhato e também do Leonardo Paioli Carrasa. E você ouvinte, participa da transmissão pelo nosso WhatsApp. Anote o número da Goi Rock é o 11-9-7-9-9-9-8-7-7-8 repetindo 11-9-7-9-9-9-8-7-7-8 também pelas mídias sociais da Rádio Arroba Goi Rock Facebook e Twitter Arroba Rádio Goi Rock no Instagram também pelo nosso aplicativo por mensagem de texto ou mensagem de áudio aqui na Goi Rock vocês sabem que são todos os esportes então uma notícia de agora o Chelsea é o campeão inglês de futebol feminino foi conquistado título há poucos instantes mas agora o nosso papo é Championship e é posse de bola com o Shelton que vai fazer a cobrança de lateral concordou com os dois times iguais para essa volta Carrasa? Olha, aparentemente nenhuma modificação os dois times parece que voltaram iguais vamos ver aí se vão voltar iguais nas posturas também ou se o Aston Villa vai melhorar vai tentar buscar a vitória para tranquilizar seu torcedor aí presente no Villa Park a gente lembra que também no jogo de ontem foi parecido o Fulham precisava vencer por dois gols e fez dois gols no segundo tempo contra o Derby County atuando no seu estádio a diferença é que o Fulham obviamente jogava em casa justamente a frente buscando ali o Assum Balunga tentou ganhar briga por ela o Traorê mas chegou primeiro na cobertura do Chester apenas protegendo a saída do goleiro Johnson que domina já sai jogando dois minutos e quinze da etapa final zero a zero o marcador no Villa Park vai repor a bola lá o goleirão Johnson também mudando rapidamente de esportes o Brasil vai enfrentando a Alemanha na abertura da Liga das Nações dá um novo nome do Grand Prix de vôlei em Barueri está perdendo por dois setes a um também vai perdendo o terceiro sete por nove a oito lá vai de novo o Boro o passe com a Assum Balunga vai entrar na área pelo lado esquerdo tentou o drible a bola bateu no Chester tenta evitar sair da Assum Balunga não apenas protege ganha escanteio é escanteio para o Boro o Boro continua em cima nestes primeiros instantes tem de novo a oportunidade de chegar na bola parada com a Assum Balunga o Boro também tem de volta o Guestedi que está no banco de reservas ele que ficou praticamente três meses de fora da equipe podendo voltar hoje ao time Guestedi outro Aston Villa neste elenco escanteio cobrado pelo Downey buscando o cabeceiro do Raul sobre o meio que que o árbitro marcou Carrasa? Olha ele deve ter marcado algum empurrão ali na dentro da grande área mas aí ele faltou com o critério porque ele que não estava vendo um monte de tranco violento durante a partida enxergou aí uma faltinha que difícil de enxergar viu Marquard aquele famigerado perigo de gol o árbitro saiu de luta livre para o futebol brasileiro em apenas 15 minutos que beleza falta lançar na frente afastou errado afastou para trás a zaga do Boro com o Clayton mas sobrou ali com o Friend que recua com o goleirão com o Rudolf que já domina sai jogando curto pelo lado esquerdo a defesa com o Gibson Gibson domina toca mais à frente com o Clayton Villa tenta subir a marcação forçar o erro adversário o Clayton então recomeça de novo com o Gibson Gibson pressionado pelo Gravan dá um chutão para frente buscando a passagem da Somba Longa mas quem chega primeiro afasta de cabeça a defesa do Villa domina a bola de costas contra a marcação tenta girar o Gravan mas chega primeiro o Friend foi muito bem chutou nas pernas do Gravan e a bola vai direto pela linha lateral é lateral para o Boro pelo lado esquerdo o Boro que precisa do gol pelo menos 1x0 para levar a partida para a prorrogação de 2x1 adiante 2x1 3x2 com o gol de diferença o Boro avança pelo critério de gols marcados fora de casa a situação mudou na Copa do Brasil mas apenas na Copa do Brasil o mundo inteiro continua igual essa questão do gol qualificado lá vai de novo Vila passe do Ednac na esquerda com a Adomar a Adomar contra a marcação do Showton pode fazer o cruzamento mas subiu a bandeira e estava em posição irregular o número 37 já está meio morto no jogo quando a bola chega nele ele também está em posição irregular talvez ali com uma perninha à frente do adversário vai fazer a cobrança equipe do Boro a cobrança ali do Randolph joga a bola para frente buscando quem buscando o Assomba Lunga briga no alto protege no corpo na chegada do Chester toca de cabeça na esquerda para o Downing Downing manda para a passagem do Beshite domina a bola o Beshite vai enfrentar a marcação adversária lá vai o Beshite o Assomba Lunga se movimenta dentro da área o passe é para ele o passe foi errado ele ridiculou ali disse que o passe não era para o Assomba Lunga não mas ninguém sabe então para quem foi e é posse de bola já roubada roubada de bola do Assomba Lunga tem a passagem do Downing pelo lado esquerdo é o que ele faz o Downing vai enfrentar a marcação adversária coloca na frente cruzou na área afasta de lá a defesa do Villa com o Ednac a bola vai direto pela linha lateral é lateral para o Boro e a Goian Rock traz a emoção do esporte para você 5 minutos e 50 do segundo tempo Aston Villa 0 Middlesbrough também 0 no jogo de volta das semifinais os playoffs da Champions League Champions League resultado que garante o Villa na decisão contra o Fulham em Wembley o marcador Goian Rock oferecimento da Acu Shop Acu Shop duas décadas de tradição no mercado de materiais para a compontura confira as ofertas a loja no site acuchope.com.br acuchope com dois cês lateral para o Hutton ele chega de lado ao torcedor o torcedor apoia grita o nome do tatuado lateral escocês ele joga a bola para frente o Chilton cabeceia bola sendo disputada ali com o Clayton deu um toquinho buscando a Somba Lunga tem todo o minário a bola passou por ele afasta de lá o Chester bola sobra com quem sobra com o número 5 devolve ali de cabeça a bola volta com o Boro com o Chilton na verdade era o Gibson que cabeceou porque o 5 é o Chilton que dá um bicão para frente buscando de novo a Somba Lunga tentou o toque de cabeça briga por ela o Traoré tentou ganhar no alto do Hutton mas quem chega primeiro é o Ednac afasta de lá o perigo Caio pediu falta o Clayton arbitragem não deu nada a bola volta com o Grealish de cabeça com o Sonato Grass senta ali mandar de novo a bola pelo alto o Fred protege meu Deus do céu que jogo feio a bola agora foi tranquilizada pelo Fred com o Downing que passa entre dois atletas e tranquiliza com o Clayton sobe a marcação de novo do Vila então o Clayton tem que recomeçar com o goleirão manda ali com o Ranulf Ranulf dá um bicão para frente buscando pelo lado direito o Chilton desvia de cabeça mais a frente com a Somba Lunga a Somba Lunga também tá difícil ali de novo com o Chilton Chilton mais uma vez com o Halston Halston abre na esquerda para a passagem do Bechit vai ultrapassando o Downing ele bateu para fora a bola passa com muito perigo na subida do Bechit é a principal oportunidade do Boro na partida Carrasa um chute muito bom ali de perna esquerda olha boa jogada aí você vê como também não precisa ficar toda hora abrindo bola para ser cruzada dentro da área tem espaço para chutar tentou o gol passou pertinho ali que menos de um metro da trave esquerda ali do goleiro Johnston o Boro tem que começar a riscar mais porque senão vai azedar o caldo vai azedar o caldo e é lateral bola para a equipe do Boro o lateral vai ser cobrado pelo lado esquerdo o Downing já domina deixa atrás para a cobrança do Friend o Friend já deixa curto ali já sai jogando mais uma vez a equipe do Boro com o Gibson o Gibson abre com o Frey pelo lado direito o Frey manda para a passagem do Chilton Chilton domina o Traorei também se movimenta tenta ajudar um pouco na armação de jogada sai muito bem na marcação domina a bola número 37 vai avançando tem pelo lado direito o Halston tentou corte pelo Edina que foi desarmado mas a bola voltou com ele o Traorei abre na esquerda para a passagem do Friend vai tentar chegar na bola na verdade a bola era para o Downing que não correu atrás dela e a bola está direto pela linha lateral é lateral para o Vila pelo lado direito do campo defensivo e ainda hoje tem Libertadores na Goian Rock a partir das 7 da noite Defensor Sporting do Uruguai e Ferro Portenho do Paraguai partida válida pelo grupo 1 a chave do Grêmio o Grêmio que ainda mais tarde enfrenta o Monagas da Venezuela lá vai de novo a equipe do Boro passe atrás com o Charlton Charlton tenta a tabela mandando um pouco mais à frente tenta girar na marcação Traorei passou pelo primeiro tenta passar pelo segundo passe para a Somba Longa foi muito forte corre atrás dela o centroavante e aí foi recuo não foi? ah reclama bastante ali ao Somba Longa Carrasa olha recuo eu não sei se isso aí foi um recuo também eu que não queria receber um recuo desse né porque na verdade a bola foi meio espirrada ali então não precisa dar para chamar de recuo intencional olha o Boro aí tentando o gol lá vai de novo o Borbeschit buscando a Somba Longa saiu muito meu Chester fez o corte a bola vai com o Grealish tenta puxar o contra-ataque número 10 vai passando o Adomar pelo lado esquerdo o Grealish serve o Adomar dentro da área pode tentar o chute mas ele freia contra a marcação dupla e Adomar protege a bola espera a chegada de alguém toca atrás para a subida do número 14 toca curto o Howard Hennig Howard Hennig também sumido no jogo tanto que eu tive que pegar aqui o nome dele porque eu não lembrava quem era o número 14 bola com o Snowgrass recebe a bola número 7 manda na esquerda para a passagem do Adomar domina a bola é Adomar contra o Chilton colocou a bola na frente mesmo assim conseguiu dominar fez o cruzamento na área afasta de lá defesa do Boro a bola sobra com quem? sobe com o Hutton Hutton domina toca na esquerda domina a bola no peito o Grealish volta de novo com o Hutton e assim o Villa vai recomeçar a jogada vai avançando pelo centro o lateral escocês ele para pensa tem o Grealish ao seu lado ele manda mais a ponta com a Adomar domina já manda de primeira para a passagem no Harry Hennig domina a bola número 14 vai tentar o cruzamento dentro da área rasteira afasta de lá de novo a zaga com o Frye é lateral é lateral para o Villa que tenta chegar ao campo de ataque para afastar a pressão do Boro e a Gwen Rock traz a emoção do esporte para você 10 minutos 45 segundos o segundo tempo Aston Villa 0 Middlesbrough também 0 no jogo de volta das semifinais dos playoffs da Champions resultado que vai garantindo o Boro na final por uma vaga na Premier League contra o Fulham em Wembley o marcador Gwen Rock oferecimento da Acu Shop Acu Shop duas décadas de tradição no mercado de materiais para a compontura confira as ofertas da loja no site acuchop.com.br Acu Shop com 2x6 agora o Grealish tentava sair da marcação foi derrubado pelo Bechit arbitragem para marca é falta na intermediária é falta perigosa para a equipe de Birmingham pode até tentar o chute direto o Grealish com o seu penteado ousado vamos dizer assim apesar que é normal lá esses dias na Inglaterra toda a Europa esse cabelo para trás que beleza está virando comentarista de cabelo já vira demais é falta para o Vila é falta de longe são dois jogadores na cobrança tem o Ednac um pouco mais com a perna esquerda o Horihan os dois conversam então o Grealish chega ali do lado arbitragem contra a barreira agora sim vai autorizar a cobrança fica na frente do Ednac é joizão agora sim foi um pouco mais para o lado quem parte na bola é o Horihan chutou em cima da barreira a bola volta com o Ednac o rebote é do Vila a 12 minutos da etapa final faz o lançamento buscando pelo lado direito a passagem do companheiro chega e afasta de lá defesa com o Frend a bola sobra com o Sinaldo Grass domina contra a marcação do Downing domina o Sinaldo Grass vai partir contra a marcação tem o Frend na sobra ele cortou para o centro o toque de calcanhar com o Bri o Bri fez o cruzamento rasteiro afasta de lá defesa mais uma vez com o Gibson corre atrás ela somba longa quem fica com o rebote é o Chester que ganha não tocou de cabeça para trás e é lateral para o Boro que arrasa o jogo parece que vai pegar no tranco o jogo deu uma melhorada muito boa o Boro começou bem sufocando o Aston Villa o Aston Villa já respondeu jogadas bem construídas pelas duas equipes o jogo quem sabe aí se Deus quiser vai sair um pouco daquele jogo truncado no meio campo e vamos ter melhores jogadas o jogo ganha velocidade lá vai de novo o Boro com o Chilton deixa atrás com o Clayton o Clayton manda no círculo central para a passagem do Gibson o Gibson abre na esquerda com seu companheiro tem espaço para avançar por lá o Friend chega ali curto o Beshite ele para pinça tem marcação dupla então deixa curto com o Beshite Beshite manda de novo na ponta com Downing Downing acaba recomeçando com o volante Beshite domina pede a bola ao Clayton mas ele inverte do lado direito para a passagem do Chilton é só a gente elogiar e aí o Beshite faz uma virada de jogo bizarra com o Chilton que também ficou parado não foi atrás da bola e é posse de bola para a equipe da casa posse de bola para o Hutton que vai fazer a cobrança 13 minutos 40 segundos segundo tempo vai passando o tempo segue 0x0 segue a vaga indo para o Villa lançamento cobrado ali buscando o Greban o Greban é outro jogador também que não participou da partida Carrasco o centroavante aí está sumido no jogo o Greban que é o artilheiro aí dessa equipe do Aston Villa está precisando aparecer aí porque olha se eu não me engano você só tinha só tinha falado o nome dele na escalação porque não veio participar de nenhuma jogada ofensiva da equipe de Birmingham ao pivô ali que não segura a bola que beleza lá vai de novo o Adomar vai avançando com aquela velocidade característica toca curto com o Grealish manda de novo com o Adomar nas costas da zaga fez o cruzamento na área chegou o Greban defendeu o Randolph jogada cala a boca de narrador boa jogada do Adomar foi até além de fundo cruzou e quase quase o Greban mandou a bola para o fundo das redes mas acabou finalizando em cima do goleiro o irmão do Grás pegou o rebote foi desarmado lá vem contra-ataque do Boro vem avançando pelo lado esquerdo faz o corte na marcação e centraliza com o Clayton vamos chegando a 15 minutos etapa final passa um pouco mais à frente contra o Ure protege na chegada do Adomar caiu pediu falta arbitragem para e marca é falta para o Boro e quase os dois atacantes calam a minha boca Carrasa ah claro mas agora o Graham o Greban fez por merecer a jogada acabou dando um toquinho ali com o pé direito o goleiro o Randolph conseguiu salvar com a perna direita dele ali e aquilo que eu falei jogado um pouco mais pelo chão as equipes começam chegando vamos ver já nesses primeiros 15 minutos aí o jogo já foi melhor que a primeira etapa 15 minutos e 25 segundos o segundo tempo teve um cartão amarelo daqui a pouco a gente confirma e acabei perdendo para quem foi foi cartão amarelo para o Vila e é falta para o Boro vai o time inteiro para o campo de ataque chega ali tem uma somba longa ali bola cobrada pelo Bichit quem é que sobe afasta de lá a defesa do Vila completa dali o Hurrihan chance de contra-ataque dá um chutão pra frente só que não tem ninguém do Vila no ataque e a Gwenrock traz a emoção do esporte para você 15 minutos 55 segundos do segundo tempo Aston Vila 0 Middlesbrough também 0 no jogo de volta das semifinais da Championship do playoff que vai dar uma vaga para a Premier League com este resultado Vila vai avançando para enfrentar o Fulham por esta vaga tão buscada por todos os times do futebol inglês o marcador Gwenrock oferecimento da AcuShop AcuShop duas décadas de tradição no mercado de materiais para a acupuntura confira as ofertas oficiais da loja no site acuShop.com.br na hora de digitar o nome seu navegador não esqueça que a AcuShop tem 2 6 posse de bola de novo com o Vila passe do Chester ainda bem que eu não elogiei o Chester ele estava pronto para elogiá-lo agora deu um passe horrível e é lateral lateral já cobrado pelo frente deixa atrás inverte a bola com o Chantan Chantan toca curto com o Bechit Bechit recomeça com o Gibson Gibson de novo com o Chantan pelo lado direito tabelando ali bola volta com o Clayton Clayton de novo verdade era o Bechit ali abrindo na esquerda agora sim com o Clayton Clayton tem espaço para avançar fez o corte no meio o passe um pouco mais à frente buscando o Wilson afasta de lá defesa do Vila deixando-se sair no contra-ataque o Dinak tentou o passe mas recuperada a bola pelo Downing Downing vai avançando da esquerda para a direita toca curto com o Chantan Chantan mais à frente contra o Traoré Traoré deixa a bola escapar roubada de bola do Adomar também se complica ali na saída de bola sai jogando curto bola chega pelo lado esquerdo de novo com o Adomar recebendo do Grealish tenta de novo o passe afasta de lá defesa com o Chantan a bola vai direto pela linha lateral é lateral para a equipe do Vila e o Boro tem no banco de reservas o Benford Benford uma das revelações do Chelsea quase nunca teve espaço nos Blues já havia feito uma boa temporada pelo Boro é uma boa alternativa a casa é uma boa alternativa quem sabe tirar o Halston que está um pouco sumido na partida botar o Benford se quiser dar uma melhorada enfim quem sabe é uma alternativa para o técnico Tony Poulis fazer no decorrer dessa segunda etapa e lateral para o Vila 18 minutos cobrado pelo Hutton para a passagem de Ednac chega a primeira faça de lá defesa com o Frey bola vai quicar e vai direto pela linha lateral é lateral para o Vila o Rednac chega ali fala alguma coisa não sei se é um grito de incentivo só que ele já não é lá muito simpático ainda com essa barba ainda dá mais medo lateral vai ser cobrado pelo Hutton tem a movimentação do Adomar ele manda um pouco mais à frente para a infitação do Grealish dominando o peito tentou girar contra a marcação tentou mandar para o meio a bola bateu do Clayton foi direto pela linha de fundo é escanteio é escanteio para o Aston Villa 18 minutos e 40 um gol agora deixa a equipe muito 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 perto de carimbar o passaporte para o Wembley enfrentar o Fulham por uma vaga na Premier League tem os dois zagueiros janalários John Terry e Chester Grealish joga a bola dentro da área afasta de lá o Somba Longa tem a chance de contra-ataque equipe do Boro mas quem chega primeiro é o Brick acaba recomeçando com o goleirão com o Johnson que domina olha para frente vai dar um chutão buscando pelo lado direito do campo de ataque teve um toque ali de cabeça do Snowgrass mas quem chega primeiro é o Fringe muito amigo manda a bola direto pela linha lateral é lateral para o Villa lateral pelo lado direito do campo de ataque vai chegando ali o Brick para fazer a cobrança lembrando que você ouvinte participa da transmissão pelo WhatsApp da Going Rock anote o número 11-9-7-9-9-9-8-7-7-8 repetindo 11-9-7-9-9-9-8-7-7-8 lateral cobrado domina a bola deixou escapar por ali o Harry reina a bola volta a trás com o Ednack dá um bicão para frente afasta de lá a defesa do Boro mas deixou de graça com o Grealish Grealish pelo lado direito toca curto para a passagem Snowgrass Snowgrass vai enfrentar o Fringe curto para o meio teve outro corte achou espaço cruzamento na área afasta de cabeça o Gibson de novo pela linha de fundo outro escanteio para o Vila escanteio pelo lado direito notícia de última hora o José Neto não é mais técnico do Flamengo após seis temporadas a gente repercute isso mais para frente porque agora o nosso papo é futebol não é técnico do time de basquete do Flamengo obviamente é escanteio pelo lado direito já está posicionado para fazer a cobrança é o quarto escanteio para o Vila na partida o Snowgrass joga a bola dentro da área quem é que sobe ali no meio afasta de cabeça a Somba Longa bola sobra com quem disputada ali com a Doma bola volta com a Somba Longa tenta puxar o contra lá coloca a bola na frente o atacante mas chega de lá e afasta o Grealish bola vai direto pela linha lateral é lateral para o Boro e a Gwen Rock traz a emoção do esporte para você vinte minutos quarenta e cinco segundos no segundo tempo Aston Vila zero Middlesbrough também zero no jogo de volta da semifinal dos playoffs da Championship resultado que garante o Vila na decisão contra o Fulham por uma vaga na Premier League o marcador Go and Rock oferecimento da Acoshop Acoshop duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura conferir as ofertas da loja no site acoshop.com.br lá vai a equipe do Boro pelo lado direito contra a Orei coloca a bola no fundo fez o cruzamento sai e faz a defesa o goleirão Johnson o jogo pega fogo Carraça É, agora mais uma quem está aparecendo muito nesse segundo tempo é o Adama Traoré aí do Middlesbrough já fez jogada pelo meio já fez jogada aqui pela ponta direita está chamando bastante o jogo e agora ele fez um bom cruzamento que se o goleiro Johnson não pega a bola olha, eu acredito que o Aston Baluga estava ali sequinho para botar a bola para dentro do gol a Dama Traoré de Arra apesar do nome é espanhol nascido em Los Pitales de Llobregato daqui a pouco eu falo passe para o Graban dentro da hora pode fazer o gol da vitória bateu para fora incrível gol perdido pelo Graban apesar de já ter subido a bandeira lançamento a frente do Hutton apareceu nas costas a marcação daqui a pouco o Carrasa disse se estava impedido ou não que gol perdido pelo Graban sorte dele que estava impedido e que o bandeira marcou também porque foi uma chance muito boa criada e ele acabou executando um pouco mal ali tentou botar demais no canto e aí a bola saiu ali rente atrás esquerda do goleiro Randolph e agora no momento a gente teve uma alteração na equipe do Middlesbrough foi uma alteração um pouco seis por meia dúzia saiu a Samba Longa para a entrada do Banford justamente atacante por atacante acho que faltou um pouco de ousadia para o Tony Pui já que está historicamente perdendo de um a zero perdeu um pouquinho de mais se foi para perder que perca tentando ganhar eu sei que os comentários são critérios seus Carrasa mas a Samba Longa pelo menos não estava lutando ali para tentar trazer a vitória para a equipe não? não foi um erro ter tirado ele do time? olha eu achei que o Samba Longa ajudava a recompor na marcação sair em velocidade para o contra-ataque não é hora de tirar o homem de frente ainda mais precisando do resultado para botar o outro simplesmente assim então só completando informação o Traoré realmente foi revelado pelo Barcelona e é outro ex-vila na equipe do Boro teve uma passagem pelo Aston Villa pouco jogou teve o que? teve menos de 200 minutos em campo e foi transferido para o Boro no início da temporada 2016-2017 já é só a segunda temporada ele que já marcou cinco gols nesta edição da Championship vai de novo o Villa passe a frente buscando o Grabham domina a bola o centroavante ele vem avançando pelo centro para pensa e espera a chegada de alguém domina continua avançando ali ninguém marca ele chutou de longe defendeu Randolph deram espaço para ele ninguém o foi marcar ele aproveitou para soltar uma pancada de longe Carrasa olha belíssimo chute de longe a bola ele fez aquela curva na frente do goleiro Randolph e acho que tinha interesse ele não põe a mãozinha ali para tirar a bola era mais uma boa chance do Aston Villa Aston Villa começando a gostar mais do jogo agora Rodrigo é escanteio pela direita o Snodgrass já está posicionado para fazer a cobrança 24 minutos vamos chegando a 25 dessa etapa final o Villa vai conquistando a vaga para a decisão vai para o Wembley o Villa novamente enfrentar o Fulham por um lugar na Premier League ele joga a bola na área o Snodgrass afasta de lá o Traoré a bola vai sair pela linha atral não deixa o Clayton dar um toque de cabeça para frente só que não tem ninguém do Boro no campo de ataque então domina o Grealish e recomeça com o Johnson dar um bicão para frente de novo o goleirão a Zaga ainda estava rotando mesmo assim conseguiu se recuperar porque o Frye também errou a cabeçada deixando o Kohantan que dá outro bicão para frente buscando o Grealish acabou cabeçando para trás o Frye chega o Grealish domina a bola dentro da área tem a chegada ali pelo lado esquerdo do Adomau que ele faz toca com o número 37 vai enfrentar a marcação adversária até porque não tem ninguém dentro da área tem o Grealish passando pelo lado esquerdo ele tentou o chute a bola passa com muito perigo teve outro desvio no meio do caminho parece que bateu ali no número 20 no Frye foi direto quase quase encobriu o goleiro do Middlesbrough o goleiro Randolph é mais uma vez escanteio pelo lado direito já está posicionado o Snowgrass o torcedor ali atrás do gol aplaude incentiva o seu time incentiva o Vila o gigante Aston Villa tentando voltar para a elite do futebol inglês arbitragem autoriza corre-corre ali tumulto no meio da área ele joga a bola na área o Snowgrass quem é que sobe afasta de Lazaga caiu pediu pênalti arbitragem não marca nada ela vai encontrar ataque na equipe do Boro pelo lado direito domina a bola o passe com o Banfford domina tem a passagem do frente o frente domina sai da marcação foi falta do Ednac arbitragem deu vantagem lançamento a frente pelo lado direito domina a bola vai enfrentar a marcação adversário Halston Halston sumindo na partida faz lançamento na área passa por todo mundo e vai direto pela linha de fundo está faltando um golzinho nesse jogo porque o jogo cresceu muito nessa etapa final os times melhoraram bastante em relação a primeira etapa começaram a produzir mais estava na hora mesmo estava na hora de um golzinho sair estava sendo merecido pelas duas equipes tanto o Aston Villa quanto o Boro melhoraram o Boro agora deu uma resposta no contra-ataque no momento que o Aston Villa crescia no jogo enfim quem sabe aí na primeira nessa segunda etapa o placar justo seria o um a um olha entrou agora o o Guestede para a saída do Halston é isso mesmo acaba de fazer essa mudança aí a equipe do Middlesbrough aprovada a mudança do técnico Tony Pulis Carrasco é vamos ver agora vai tentar chega aí nessa altura do jogo é sangue novo vai buscar tem que buscar esse resultado porque faltam apenas 18 minutinhos aí para tentar uma sobrevida na na segunda divisão da Inglaterra o 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 para botar um atacante e vai tentar buscar esse resultado Tony Poulis. Tony Poulis. Juizão lá embaixo da equipe do Vila vai avançando pelo lado esquerdo com o número 14, o Hurray Hand tocando com o Grealish, Grigio na esquerda com a Domar, Domar pode jogar a bola dentro da área contra a marcação do Schotton toca atrás de novo com o Hurray Hand domina, pede a bola o Grealish mais uma vez recebe a bola o número 10 vai enfrentar a marcação do Clayton fez o corte, pode tentar o chute colocado é o que ele faz, defendeu o Randolph sensacional, rebote e cruzamento na área, afasta de lá a defesa completa dali, dá um chutão para frente o Downing seria um golaço Carrasco olha, belíssima jogada do Camisa 10 Grealish cortou a marcação mandou no canto aberto do goleiro e olha foi quase ali na gaveta e o goleiro Randolph teve jato no pé para buscar essa bola aí por muito pouco o Schotton Villa não chegou ao gol Esteve Bruce com o barrigão parecido com o meu lamentou bastante quase quase o gol do Villa o Boro vai para frente só que agora já sem muita tática e dá espaço para a equipe da casa vai de novo o frente avançando pelo lado esquerdo domina, joga a bola dentro da área onde não tem ninguém passa por todo mundo o Traoré evita a saída pela linha lateral domina a bola número 37 tentou girar encontra a marcação do Hutton também chega o Adomar chega primeiro toma a frente vai sair jogando na briga dos números 37 melhor para o Adomar e afasta de lá a defesa do Villa mas eu de novo de graça a bola com o Fry domina a bola toca um pouco mais a frente com o Clayton o Clayton olha para frente pede a bola do Gostedi o lançamento é para o Bamford só que foi muito forte sai e faz a defesa o goleirão o número 1 Johnson o tempo vai passando e a Gwen Rock traz a emoção do esporte para você 30 minutos 50 segundos do segundo tempo faltam 15 15 para o final do jogo Aston Vila 0 0 também para o Middlesbrough no jogo de volta das semifinais da Championship a segunda divisão inglesa resultado que garante o Villa porque empatou venceu por 1 a 0 no jogo de ida fora dos seus domínios garante o Villa na decisão contra o Fulham por uma vaga na Premier League o marcador Gwen Rock oferecimento da Acu Shop Acu Shop duas décadas de tradição no mercado de materiais para a acupuntura confira as ofertas a loja no site acuchope.com.br Acu Shop com 2 6 é falta perigosa para o Villa daqui a pouco a gente chama o Carrasa para tentar explicar para vocês porque o placar segue 0 a 0 no Villa Park agora uma pequena conferência tem a Dinac tem o Grealish que já vai saindo também pega na bola o Snodgrass vai tentar a cobrança direto o Scorsese o Randall que fez uma defesaça agora no chute do Grealish vai ajeitando a barreira o que parece são 3 jogadores ali no meio também chega um quarto homem que é do Villa o número 14 o Hurrihan para fazer a tentar ali atrapalhar o goleiro parece que realmente é o Snodgrass que vai para a cobrança 32 minutos etapa final arbitragem autoriza vai o Snodgrass correu bateu na barreira bola sobra com o Scorsese olha para a área manda na direita o passo foi curto tentou o drible afasta de lá defesa do Boro é escanteio chegou o Clayton afastando de lá o perigo é escanteio para o Villa pelo lado direito do campo de ataque Steve Bruce já está vermelhão apesar do frio que faz na Inglaterra na cidade de Birmingham nervoso com a partida quem vai para a cobrança o Snodgrass de novo ali pelo lado direito tem aquele trinzinho na área dos zagueiros ele joga a bola dentro da área quem é que sobe no meio afasta de la zaga o Ebot não pegou bem na bola o Carrasa antes de você explicar mas você já pode emendar aí como está o jogo eu vi bem ontem um jogador que está sem número no ataque ali do Aston Villa desculpa cortou a última pergunta aí tem algum jogador sem número do Aston Villa pelo que eu vi ali eu não consegui achar o número do rapaz ali que estava no ataque olha não sei quem que é o esse jogador sem número agora mas no momento o Aston Villa mexe na equipe vai entrar o Kodija atacante no lugar do Grabber no caso do Aston Villa com vantagem uma troquinha seis por meia dúzia até que é bem bem vista e a partida Carrasa segue 0x0 33 minutos o que fazer para o Villa segurar o empate ou o Boro para pelo menos levar a partida para a prorrogação olha o Boro agora precisa tentar um abafo total tentar alguma saída para o campo de ataque em uma meia hora o Aston Villa Rodrigo lá vai dar uma bala até o afasta de Lazaga pode prosseguir Carrasa é o Boro precisa tentar fazer uma bala só para ele precisar voltar a frequentar a área do Aston Villa local que não é frequentado há bastante tempo e o Aston Villa ou mata o jogo agora que está melhor na partida ou tenta realmente um contra-ataque mais para frente mas o problema é que a bola pelo visto não está de bem com as redes apesar de que foram poucas conclusões efetivas na partida que exigiram dos goleiros tanto que a grande defesa do jogo foi minutos atrás com o Randolph muito pouco para exigir uma abertura de placar e pintou cartão amarelo na partida para o Bechit cartão amarelo então mais um amarelado no jogo lá vai de novo ir lá a tabela pela direita entrou o Nari o Nodgrass mas chegou muito bem o Clayton fazendo o desarme afasta de lá com um chutão para frente o Guestad deu um domínio agora pavoroso e a bola volta com o Villa volta com o goleiro com o Johnson dá um chutão para frente chegamos a 35 do segundo tempo faltam 10 mas os acréscimos bola com o Snodgrass que domina faz o corte na marcação pede a bola um pouco mais a frente o Kodija Kodija então que entrou no lugar do Graben troca a central a bola número 22 tenta girar toca de novo atrás com o Snodgrass que tem espaço para avançar pede a bola centralizado o Roryhan ele continua avançando se vigiado ali pelo Traoré toca curto na direita com o seu companheiro com o Hutton Hutton de novo vai mandar ali pelo lado direito agora com o Adomar não é o Adomar não ali é o Kodija que entrou agora para pedala tentou na área bom passe com o Grillet City Costa contra a marcação não conseguiu achar espaço para girar continua andando para trás chega o Traoré desarma ele chanceiro de contra-ataque do Middlesbrough tenta chegar a como de ataque o Shunton Shunton toca curto com o Fry Fry dá um bicão para frente pé de desvio no meio do caminho arbitragem marca o que? marca apenas lateral para o Aston Villa e a Going Rock traz a emoção do esporte para você 35 minutos 55 segundos do segundo tempo faltam um pouco faltam 10 minutos para o final Aston Villa 0 o Boro também 0 no jogo de volta da semifinal da Championship a segunda divisão inglesa resultado que garante o Villa na final contra o Fulham por uma vaga na Premier League o marcador Going Rock é oferecimento da Acuchop Acuchop duas décadas de tratamento no mercado de materiais para acupuntura confira as ofertas da loja no site acuchop.com.br Acuchop com 2x6 e tem a alteração no Boro saiu número 5 Shunton entrou o número 2 o Fábio o Fábio para quem não lembra daqueles gêmeos aqueles laterais gêmeos que saíram do Fluminense jovens e foram para o Manchester United agora jogando no Boro se não me engano o irmão dele joga no Olympique Lyon da França o que esse Fábio aí pode fazer pela equipe ainda Carrasa? é o Fábio se não me engano é lateral esquerdo entrou no lugar do Shunton lateral direito mas talvez aí possa atuar um pouco mais ofensivo nessa reta final do jogo ali pelas pontas pelo lado esquerdo quem sabe essa aí talvez seja a última cartada talvez não é a última cartada do técnico Tony Puz para tentar ao menos levar o jogo para a prorrogação já estamos com 37 minutos roubada de bola do Aldo Mar vai entrar na área pelo lado esquerdo tocando atrás com o Grealish bateu na verdade era o Hurrihan bateu fraco para a defesa tranquila tranquila do goleirão ali do Randolph que já está jogando pelo lado esquerdo 37 e 20 vamos chegando perto do final da partida lançamento à frente buscando o Benford Benford toca de primeira para a passagem do seu companheiro domina a bola de costas do Beshite Beshite contra o Oret tentou girar foi desarmado com falta arbitragem para a marca é falta para o Assum Vila 40.505 torcedores acompanhando o jogo que vai dando a classificação para o Vila para enfrentar o Fulham por uma vaga na Premier League mas nada está decidido falta cobrar rapidamente pelo Beshite Beshite toca curto com o seu companheiro ali pelo lado esquerdo com o Downing Downing de novo com o Beshite mais uma vez com o número 19 ele pode jogar a bola dentro do Dara fez o corte na marcação pode tentar o chute em cima dois Nodgrass sequência o Grealish tentou o lançamento ali foi um bicão para frente e a bola vai direto pela linha lateral buscando o Kodija é lateral para a equipe do Boro lateral já cobrado domina a bola o Clayton o Clayton manda um pouco mais a frente com o Fry tem espaço para avançar esse número é importantíssimo finalizações 15 do Assum Vila e apenas 3 do Boro daqui a pouco o Carrasa explica aí o porquê disso já que é o Boro que precisa da vitória ela vai de novo equipe lançamento do Beshite foi direto para o gol pegou muito forte Carrasa como que o time precisa vencer finaliza apenas 3 vezes ao gol na verdade as grandes tentativas do Boro foram em jogadas de cruzamento lançamento jogadas que geralmente não oferecem risco ou dificilmente terminam com finalizações mas a equipe do Assum Vila quando teve a bola já foi um pouco mais objetiva tentou concluir a gol exigiu mais do goleiro Randolph tanto que ele fez aquela defesaça aí na partida buscando a bola na gaveta mas é basicamente isso o Boro faltou um pouco de objetividade no ataque para tentar surpreender a equipe do Assum Vila agora vem a alteração na equipe de Birmingham sai no número 14 Hurwain outro que teve longe de fazer uma grande partida entrou no número 6 o Elan vai forçar ali a marcação reforçar a marcação técnico Steve Bruce tiro de meta que será cobrado pelo Johnson manda a bola para frente buscando pelo lado direito não conseguiu dominar a bola Snowgrass afasta de lá defesa sobra contra a orelha contra a orelha agora pelo lado esquerdo do campo de ataque consigo cortar o primeiro vai avançando o garoto perde a bola um pouco mais atrás do Downing a bola é para ele deu um toquinho de primeira passagem do lateral domina a bola dentro da área vai fazer o cruzamento jogando a bola buscando Benfor nem Benfor nem Guessa e dos dois não conseguiram chegar na bola e lá vai direto pela linha de fundo de novo vem o cruzamento quase quase o Boro chega o gol Carrasal é mais uma vez uma jogada de cruzamento que poderia terminar em finalização mas não terminou dessa vez foi o Fábio ali que fez o lançamento mas o o Middlesbrough precisa procurar alguma jogada alternativa precisa chutar ao menos ao gol para forçar essa progressão já que o tempo está se esgotando e a Goenrock traz a emoção do esporte para você 40 minutos 40 segundos do segundo tempo Aston Villa 0 Middlesbrough também 0 no jogo de volta nas semifinais os playoffs a Champions League a segunda divisão inglesa resultado que garante o Villa o Aston Villa na final contra o Fulham final em Wembley por uma vaga na Elite uma vaga na Premier League o marcador Goenrock oferecimento da Acu Shop Acu Shop duas décadas de tradição do mercado de materiais para a acupuntura confira as ofertas da loja no site acuchope.com.br acuchope com dois cês lembrando que ainda hoje tem libertadores aqui na Goenrock a partir das sete da noite tem defensor esporte em seu portenho olha a besteira bateu a Odoma traure afasta de la zaga e aí o goleiro defendeu com a bola fora ou dentro da área Carrasa o Arthur disse que foi fora de acordo com o árbitro foi fora se realmente aconteceu isso muito bem aplicado o cartão amarelo é para o goleiro vamos ver aí vamos dar uma olhada foi fora da área sim foi fora por questão de centímetros aí por muito pouco ele não aí ele dá aquele famoso migué de que não my hand estava dentro da área aqui mas na verdade estava fora é uma chance de ouro o que é isso ô Boro vê se não cruza essa bola chuta no gol que besteira gigantesca do goleiro Johnson se o árbitro quisesse poderia até expulsar o goleirão ali que acabou evitando o gol do Traoré é falta perigosa falta um passo da área tem uma pequena conferência ali para saber quem faz a cobrança tem o Friend também tem o Donnie o Bechit o Traoré os torcedores do Boro estão roendo as unhas no Villa Parque talvez uma das últimas oportunidades da equipe vencer o jogo forçar a prorrogação lembrando o Villa venceu na ida por 1x0 jogando na casa do adversário se der 1x0 também para o Boro vamos para a prorrogação permanecendo empate vamos para os pênaltis quem vai para cobrança ao Downing ele é jogador do Aston Villa olha ali para o gol a barreira ali já montada o árbitro conta os passos praticamente todo o time do Villa na barreira tem alguns jogadores fora ali marcando uma possível jogada aérea agora sim vai para a cobrança o Downing arbitragem toma distância é Downing contra o Johnson arbitragem autoriza a falta perigosíssima 42 minutos ele bateu na trave acertou o travessão Downing na cobrança de falta o torcedor do Boro não acredita lamenta bastante ante o lance Carrasa foi na trave foi no canto do goleiro e o Johnson ia aceitar se fosse um pouco para baixo já tinha passado da bola deu uma sorte enorme a equipe do Aston Villa agora e o azar da equipe do Middle Bros que por muito não fez o gol no apagar das luzes que seria uma ducha de água fria para a torcida do Aston Villa 43 minutos 50 segundos estamos perto do finalzinho do jogo segue 0x0 jogo lá vai de novo a equipe do Middlesbrough com o Traore Traore abre na direita para a passagem do Fábio passe foi fraco afasta de Laohantan a bola volta com o Villa com a Dama a Dama pode avançar pelo lado esquerdo tenta colocar a bola na frente vai sair com o bola e tudo pela linha atral segundo a arbitragem a bola não saiu continua avançando ele encontra a marcação do Besite foi empurrado o Besite foi muito bem na cobertura domina e vai sair jogando o volante Bosnio passe com o Fábio faz o corte na marcação e sai jogando tranquilo com o Clayton vai de novo o Boro 44 minutos e 20 estamos perto do final da partida ele toca com o Besite Besite um pouco mais à frente contra a Ore o Levin carregando a bola no círculo central do gramado manda ali pra ninguém não vai fazer nem jogar individual passo para o Geste já afasta de lá defesa completa da linha de bicicleta o Iednaki a bola volta com o Friend o Friend pode abrir com o Downing continua avançando o número 3 agora sim toca com o Downing pode fazer o cruzamento dentro da área ele faz o cruzamento a bola bate na marcação do Grealish vai direto pela linha lateral é lateral para o Boro pelo lado esquerdo ele já sai ali vai pegar a bola rapidamente tem pressa o Downing 44 e 55 quanto será que teremos de acréscimo mas antes temos mais uma alteração no Aston Villa sai número 37 Adomar quem entra é o número 20 o Bjar Narsson islandês Bjar Narsson substituindo o Adomar aplaudidíssimo pelos torcedores Carrasa é Adomar não apareceu tanto na partida assim o torcedor ele está aplaudindo pelo esforço porque o resultado está bom né mas enfim o Bjar Narsson também meio campista vai recompor o meio de campo não quer correr riscos o Steve Bruce vai tentar ir no finzinho segurar a equipe do Middlesbrough que vem com um cabal para dentro da área no momento que é assinalado quatro minutos já cresce vamos até quarenta e nove já estamos com quarenta e cinco minutos e cinquenta o tempo foi demorado para ser acrescido até pela alteração agora sim a arbitragem ali conversa não pode agarrar não pode isso não pode aquilo é com o Cabal como já disse o Carrasa tem o Gesteja ali que é grandaleão ali no meio agora sim manda a bola ali para a área com o Friend quem é que sobe afasta de lá o Ednac bola sobrou com Cleito espirrou o taco afasta de lá o Ednac de cabeça os nós ingressos então puxaram contra-ataque escorregou caiu pediu falta arbitragem não deu nada lateral pelo lado esquerdo para a equipe do Boro quarenta e seis minutos e vinte lateral cobrado na área quem é que sobe tentou dominar ele vai deitar o chute o Fabio sobrou pra ele bateu afasta de lá o Ednac o jogo fica dramático nestes instantes finais domina a bola o Elan o Elan mais à frente com o Grealish que foi atropelado e só assim mesmo para a arbitragem marcar alguma falta arrasa será que alguém vai morrer de infarto nesses momentos finais? olha por muito pouco aí a equipe do Middlesbrough não chegou ao seu gol uma bola espirrada ali na área por muito pouco o Fabio não conseguiu concluir a gol ali muito bem a defesa da Solvilla pra tirar o Boro pelo menos tá mostrando que até o final não tá desistindo do jogo falta cobrado com o Kodija Kodija domina vai tentar segurar a bola na frente 47 minutos e 10 domina tenta girar contra a marcação dupla sai muito bem da marcação dupla deixa atrás com o Elan o Elan toca curto com o Grealish domina a bola número 10 tenta girar contra a marcação pede a bola o Snowgrass ele continua rodando de um lado pro outro inserando o Grealish tentando ganhar mais alguns segundos 47 minutos e 20 ele recomeça atrás manda a bola com o goleiro Johnson vai passando o tempo o Villa vai avançando para o Wembley dá um chutão pra frente o goleiro domina a bola o Freyla vai de novo o Boro dá um chutão pra frente tentou dividir ali roubada de bola o Snowgrass vai avançando o Grealish o Grealish tem o Snowgrass pro lado esquerdo agora sim toca com o Escocês domina a bola ele vai tentar ganhar o tempo não quer fazer o gol ele quer gastar todo o tempo possível o Snowgrass então passa e a bola abaixa no Clayton sai direto pela linha lateral é lateral para o Villa 47 e 55 o torcedor aplaude alguns mais felizes outros com atenção estampada no rosto o Villa vai disputar a decisão com o Fulham para voltar à Premier League Steve Bruce anda de um lado pro outro também angustiado agoniado lateral cobrado ali com o Grealish caiu de falta arbitragem para e marca é falta para o Aston Villa o Grealish chega ali e conversa com o Fábio que agacha os dois trocando palavras de carinho talvez o jogo acabe agora 48 minutos e 30 o Villa vai tentar gastar todo o tempo possível para tentar voltar para o seu lugar que é a elite do futebol inglês o torcedor canta contente nas arquibancadas do Villa Park 48 e 40 nada da falta ser cobrada 0 a 0 o resultado que garante o Villa na próxima fase é Villa contra o Fulham falta já cobrada Bjarna Sun com o Grealish que foi esperto jogou a bola no joelho do Fábio a bola vai direto pela linha lateral lateral para o Bjarna Sun 48 e 50 faltam 10 segundos o torcedor do Boro lamenta bastante viajou até Birmingham mas vai vendo o time ser eliminado já passamos dos 49 minutos os 4 já crescemos lá pela arbitragem Bjarna Sun demora bastante arbitragem não deu também que beleza o árbitro também ali esperando pacientemente e agora que beleza a bola sobre o Coelho ele deu um bicão para o lado do campo é lateral de novo para o Boro 49 minutos e 20 o torcedor está na expectativa pela fita final da arbitragem no Villa Park e a juizão o torcedor continua festejando a bola sai de novo pela linha lateral é lateral para o Boro que vai ser cobrado pelo Clayton Clayton faz a cobrança mas olha o Clayton você precisa da vitória cara se você ficar enrolando aí não vai dar muito certo ele faz a cobrança buscando o Fábio afasta de lá a defesa com o Biarna é de novo o lateral o torcedor já vai correndo ali vai festejando a vitória mas não está finalizado o passo contra o Oregel e afasta de lá a defesa é de novo o lateral para o Boro talvez vamos até 50 minutos então o Fábio tem mais uma oportunidade ele centraliza a bola com o Frye Frye vai abrir do lado esquerdo para a passagem do Friend o Friend domina chegamos a 50 minutos tenta a jogada com o Down o Down faz o lançamento quem chega primeiro é o zagueiro sem número a bola volta com o Boro pelo lado esquerdo talvez a última oportunidade fez o corte na marcação vai avançando jogou a bola dentro da área quem sobe afasta de lá zaga o zagueiro sem número sobra com o Traoré Traoré contra a marcação adversária domina a bola vai tentar o chute de fora ele bateu em cima da marcação final de jogo final de jogo no Vila Park em final emocionante o Vila segura empate com o Boro empata sem gols e vai enfrentar o Fulham por uma vaga na Premier League o Vila ainda respira pode voltar para o seu lugar e a torcida invade o campo Carrasa é, invade o campo passou nervoso durante a partida e olha só não para de entrar a gente em campo essa invasão até que até que é legal de ver né o que não pode ver é baderna é é sem vergonhice agressão enfim essa invasão é até que legal de ver aí parabéns também para a equipe do Boro lutou até o final tentou até o último minuto mas de maneira geral o Aston Villa mostrou ser um pouco mais time que a equipe do Middlesbrough em termos de objetividade na partida e não conseguiu fazer o gol por uma intervenção maravilhosa aí do goleiro Randolph no momento aí que Middlesbrough recebe o carinho o aplauso do seu torcedor que viajou até Birmingham mas agora a cabeça do Aston Villa tem que estar no playoff da da Championship que aí a meu ver é mais favorito que o Fulham pelo que vem jogando que eu assisti ontem a partida entre Fulham e Derby County mas não pode destacar vale lembrar que é um jogo só e qualquer detalhe pode ser decisivo aí ser para um lado ou para o outro um abraço para o nosso ouvinte o Fabricio lá na Itália chegou aqui durante a transmissão o jogo está tão corrido que eu nem consegui prestar atenção na mensagem dele só agora lendo então um abraço para o Fabricio na Sardenha que acreditava no Boro mas não deu para a equipe agora o Terry ali que beleza hein saindo nos braços do torcedor o Aston Villa não conquistou o acesso mas é o último jogo do Villa no seu estágio na temporada né já que a próxima partida será em Wembley e saem como heróis Leonardo Carrasa o melhor da partida na sua opinião olha eu vou eleger o melhor da partida aqui vai para o a meu ver o Grealish do Aston Villa se teve alguém que exigiu bastante do adversário foi o Grealish com uma remata de fora da área e protagonizou o lance mais bonito da partida aquela defesa do Randolph então para mim vai para o meio campista Grealish do Aston Villa uma cena bem bacana ali os torcedores invadindo o gramado alguns jogadores também ali no meio da festa cantando bastante é a festa do Villa um jogo de voltar para a elite do futebol inglês são 5 horas 44 minutos a gente encerra agora essa transmissão até porque daqui a pouco tem mais tem libertadores comigo Rodrigo Tonhato também com Kleber Galo e com Eduardo Mares então por isso eu peço o destaque final de Leonardo Paioli Carrasa Obrigado Rodrigo obrigado ouvinte e para você que está ouvindo depois liga aí às 7h15 da noite para curtir a Libertadores na Goi Rock e aí desejamos também um bom jogo para as duas equipes Aston Villa e Fulham que vençam o melhor ou melhor que suba o melhor para a Premier League que acredito que vai agregar muito aí na primeira divisão da Inglaterra duas equipes que tem uma certa tradição o Fulham que tem muitos torcedores e admiradores da Premier League aqui no Brasil falam que o Fulham é um time simpático tem um estádio legal enfim seria legal ver o Fulham de novo e o Aston Villa tem a grandeza que todos sabem né então boa sorte as suas equipes que façam um ótimo jogo obrigado pela audiência e até mais obrigado então ao Leonardo Paioli Carras agora vai descansar um pouco o nosso comentarista como sempre excelente nas suas palavras então é isso pessoal encerramos por aqui muito obrigado a vocês que estiveram conosco na tarde ou vocês já estão desde manhã né com a Liga dos Campeões da Ásia aqui com a Gwen Rock e voltaremos a partir das sete da noite sete e cinco melhor dizendo com o Defensor Esporte em Serro Portenho vale vaga né se o Serro Portenho vencer a equipe uruguaia avança para as oitavas de final e de Kerba também ele já leva o Grêmio claro né não esqueci falta o resultado do Grêmio que vai enfrentar o Monagas mais tarde na Venezuela então é meu nome de Rodrigo Tonhato do Leonardo Paioli Carras de toda a equipe da Gwen Rock eu desejo a vocês um ótimo final de terça mas não vão embora hein porque tem Rock and Roll agora e às sete da noite nós voltamos com mais esporte Going Rock atitude no seu ouvido